A Câmara de Morro 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 Então, Sandra, o que deixou deste espetáculo aqui para a Câmara? Eu achei muito bonito. Eu gostei muito. Passa lá um gostão de gel para a Câmara. Um bocadinho mais para trás, se achou? Linda! Meta lá esse berço. Já pode sair. Próxima! Próxima! Sara! Sara! Venha cá, Sara. Aqui nesta cruz. Está a ver a cruz? Porque não há. É aqui mesmo, não é? O que é que achou deste espetáculo? Muito obrigada, Sara, pela sua opinião. Pode falar. Muito bom. Adorei este espetáculo. Da cara, se cheira mal. Já reparei, pensei que não quero falar mais por causa disto, mas foi muito bom. Oh! Temos aqui uma foto. Aqui está, Catarina, a nossa quizombeira, que é um espetáculo. Catarina, o que é que tem a dizer sobre este espetáculo? Fantástico! O amor é lindo! Ganda opinião! E a professora é linda! Ah! Estava eu que não saía! Chá! Chá! Olha, estás a ver ali aquele pontinho vermelho? Estás a ver o pontinho vermelho? Diz ao pontinho vermelho, se tu gostaste do espetáculo. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Gostaste de espetáculo? E... querias fazer outra vez? Ou já não? Porque estás muito cansada. Sim? E o que é que gostaste mais? No dançar? Boa! Dá cá cinco. Altamente. Obrigada. Temos aqui, diretamente de Lamego, uma participação especial. Chega para lá. Duas participações especiais, diretamente de Lamego. Bom, digam meninas, o que é que gostaram aqui deste espetáculo? O que é que eu gostei? De conhecer pessoas? Gostei. Especialmente fazer um espetáculo todo de homem. É uma sensação muito masculina. É fantástico. Já está? Voltavas a repetir? Sim. Tudo. Sem dúvida. Sem dúvida. Obrigada. Tchau, tchau.